Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E olha, já chegou aniversário, hoje chegou rápido, né? Então hoje eu vou fazer o chamado ataque de Gesten na dama de 100, ó. Isso daqui na dama de 100 casa, pessoal, é chamado ataque de Gesten. E eu vou complicar mais, aqui já tem um golpe, ó. Aqui já tem um golpe, olha que gozada. Eu dou, se ele tomar para cá, ele já perde, ó. Se ele tomar de D6 para F4, ele já perde. Que barato que vai dar isso. Que barato que vai dar isso. Ele vai, é obrigado a tomar para cá, ó. F6 para D4. É forçado, porque veja, se ele tomar, eu tomo duas e isso aí. Forçado. Eu vi se ele jogar lá, eu jogo aqui, ó. Isso, olha lá. Olha lá. Ah, esse jogo é demais, pessoal. Olha aqui que eu vou jogar agora, lá dentro, olha. Se ele sair, eu dou e dou, ó. É um barato, ó. Olha que partida maluca. Que coisa mais doida isso daqui. Olha lá, ele caiu na combinação. Veja, caiu na combinação. E abandonou, ok? Eu vou jogar outra com ele e vou dar pausa aqui. Olá, meus amigos. Estamos aqui agora para o comentário, né? Eu adorei essa partida de hoje, que ontem eu estava vendo aqui em damas de 100 casas, o ataque de Gesten, né? E eu falei, poxa, por que não usar o ataque de Gesten na damas de 64 casas, né? E hoje deu certo, deu usar o ataque de Gesten na dama de 64 casas. Veja que interessante, pode até estar perdido o ataque de Gesten na dama de 64, mas é o que eu bato naquela tecla. A nossa teoria ainda é pobre. Nós temos muita coisa a aproveitar, né? Em damas de 64, com teoria própria, não com teoria importada só da russa, né? Então, 99% da teoria que nós temos é coisa importada da teoria russa, né? Então, veja, eu joguei essa partida agora com o Ferreira. Oh, que besteira que eu fiz aqui, deixa eu ver. Sim, aí, ó. O ataque de Gesten é isso daqui, olha, as três, né? Aí ele jogou, ele jogou, eu já, o primeiro golpe, ó. O primeiro golpe eu já tentei em cima da cabeça dele, dei lá. Ele tomou com F6, mas se ele toma com D6, ó, já tem o primeiro golpe, ó. Aí, é claro, ele tomou com D6, eu tomei, ele tomou e eu tomei. Ele jogou, olha. Quando ele jogou, eu joguei lá. Se ataca, vai lá, toma, toma as duas, né? E tá tudo em casa. Talvez ele pudesse complicar jogando pra cá, né? Aí ele atacou aqui, olha. Quando ele atacou, eu joguei lá, ó. Veja, eu joguei lá, não pode atacar. Ele saiu, não poderia ter saído, né? Ele saiu aqui, claro, aqui tá perdido, né? Aqui é fim triste de amor, ó. E aí, é claro que tá perdido, né? Ele abandonou. Então, veja, se ele não sai aí, né? Se ele joga, por exemplo. Eu jogo, ele joga, eu jogo, ele toma e eu dou as duas, olha. Então, vejam bem esse tema, né? Vocês viram esse tema. Agora, veja essa partida aqui, ó. Veja essa partida aqui, que me deu o título de bicampeão brasileiro, o Open, contra o Manuel Costa em Santo André. Veja, eu joguei, eu tô de pretas. Ali eu tava de brancas. Veja, agora eu tô de pretas, né? Quando o Manuel Costa fez isso, eu avancei lá, ó. Né? É claro que se joga, eu jogo lá, ó. Vê se não é a mesma ideia, olha. A ideia é a mesma, ó. Que é a teoria do conhecimento que eu falo pra vocês. Só pra quem não viu a partida, né? O Manuel Costa jogou aqui. E eu joguei lá, ó. Até hoje eu encontro pessoa falando que eu dei sorte de ser bicampeão brasileiro, porque o Manuel tinha uma dama e o Manuel não viu a dama. Não é que o Manuel não viu a dama. É que se faz a dama aqui, ó. Essa dama é veneno. Né? Aí dá as duas lá, ó. É obrigado a tomar duas, aí toma aqui, ó. E aonde que tomar a coroa dama. Né? Então por isso que ele não fez a dama. Até hoje, direto, o pessoal fala com o Manuel. Ah, o Manuel tinha uma dama lá e não viu. Né? Então quando eu dei o lance, é claro que se eu dei o lance, consente que se ele faz a dama, ele perde. Né? Então veja, pessoal. Através de uma partida jogada em 1997, foi possível hoje fazer aquele avanço. Né? Então veja, a coisa linda do avanço, né? Então não pode sair. Né? E se joga aqui, só para efeito de curiosidade também, esse lance aqui é interessante. Porque se joga lá, olha, pode dar esse. Tomou aqui, perde a peça, ó. Ele tanto faz, é... Ele toma, toma, toma e ganha a peça. Tá? Então mesmo provando que isso é perdido, que não é o que eu acho difícil, né? É o que eu falo. Nós temos que ter uma busca, né? É... De aumentar a nossa teoria. Sair da teoria já conhecida e buscar campos novos. Né? Então eu sinto que o pessoal acha que damas é muito limitado. Então pelas três marias aí a gente vê que não é. Ok? Meus amigos, é... Um grande abraço a todos aí. Não se esqueçam de dar o like no... Para ajudar o canal, né? Aqueles que não forem inscritos, se inscreverem, por favor. E na descrição de todo o vídeo, é... Tem um número da conta para aqueles que queiram colaborar com o canal. Ok? E se vocês quiserem dar uma olhadinha na... No match que eu fiz com o Ferreira, teve excelentes partidas. Acho que nós jogamos umas dez partidas. Muito bom o match. Teve partidas excelentes ali. Ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.